Simbora, meu povo! Vamos agora aqui de novo O amor está no ar Vamos gritar Dona Matuta Emoção, explode, coração vem se apaixonar Isso vai passar e vamos festejar Dona Matuta Emoção, explode, coração vem se apaixonar Isso vai passar e vamos festejar E em 2020, quadrilha Dona Matuta vai fazer festa Cada um na sua casa Simbora, meu povo! Eu vou botar o chapéu, botar o meu véu Minha saia eu vou rodar Vem aqui, quero ser o seu par Nessa noite, pega aqui na minha mão Vamos dançar, se apaixonar Vamos agora aqui de novo O amor está no ar Vamos gritar Dona Matuta Emoção, explode, coração vem se apaixonar Isso vai passar e vamos festejar Dona Matuta Emoção, explode, coração vem se apaixonar Isso vai passar e vamos festejar Emoção, explode, coração vem se apaixonar A CIDADE NO BRASIL